E mesmo com a pandemia, muita gente tem realizado o sonho da casa própria. Só neste ano, o governo federal vai investir um bilhão de reais para construir casas populares. As obras do governo federal continuam mesmo com a pandemia. O Ministério do Desenvolvimento Regional vai investir só neste ano um bilhão de reais para construir casas populares para quem precisa. Desse total, 740 milhões de reais vão garantir a entrega de obras que já estão em andamento. A questão habitacional é essencial nesse momento em que a gente trata de saúde e de economia. Esses recursos propiciam a melhoria da qualidade de vida, cidadania, resgate de direitos da população é que precisa de uma moradia digna, de uma moradia que lhes permita criar suas famílias com dignidade, com condição de responder aos desafios de um país que precisa ter justiça social. Na última sexta-feira, foi a vez de São Paulo. Mais de mil unidades habitacionais de aproximadamente 50 metros quadrados, construídas em São Mateus e Jardim São Luís, bairros na zona leste da capital paulista, foram entregues e beneficiaram cerca de 800 famílias. Sebachana e seus filhos, Murilo e Júlia, agora têm a casa própria. Não tenho palavras nesse dia muito importante. Esperei muito, muito por esse dia que chegou e eu nem estou acreditando.